O primeiro é agradecer e parabenizar o Multiplique Jovens por esse projeto, esse projeto excelente, o Multiplique que vem se destacando em diversos projetos que estamos fazendo e esse projeto ele vem para fazer tudo aquilo que nós pensamos inicialmente, que é transformar os jovens, capacitar cada vez mais nossos jovens para que eles tenham mais oportunidade de trabalho. Eles fizeram desde o início da ideia até a implantação junto ao parceiro da CIOC. Tudo isso foi feito por eles e acreditamos demais nesses jovens, tanto que participam do Multiplique Jovens, como também os nossos jovens de Oswaldo Cruz que podem transformar o futuro da nossa cidade, melhorando tudo o que nós temos, tanto socialmente como na parte também financeira da nossa cidade e das nossas empresas. A Associação Comercial, ela apoia esse projeto porque ela acredita na força do jovem, ela acredita nas mentes férteis que o jovem tem e acredita num futuro brilhante. Por isso é importante pegar projetos como esse para apoiar, porque certamente teremos pessoas melhores no mercado de trabalho e toda empresa existe uma pessoa por trás. E nós acreditamos que pessoas têm que cuidar de pessoas. E assim preparando o jovem para o mercado de trabalho, conseguiremos entregar para as nossas empresas pessoas melhores preparadas, jovens melhores antenados, seja socialmente ou profissionalmente. Dessa forma teremos melhores profissionais atendendo as empresas da nossa cidade e também as pessoas que ali comparecerão para serem atendidas. Acreditamos na força do jovem, por isso apoiamos esse projeto. Desde o início o Multiplique Jovem vem realizando uma série de debates na qual a gente identificou uma carência nas empresas para poder ter jovens que estarão iniciando no mercado de trabalho. Criamos uma grade curricular na qual os jovens estarão preparados, estarão se preparando para poder iniciar melhor no mercado de trabalho. isso desde várias aulas, com relação a comunicação, empreendedorismo, marketing pessoal, com relação a comunicação, com relação a como se comportar em uma entrevista de emprego. Então a identificação da demanda foi a partir das empresas que têm essa carência, relacionamos os potenciais temas para poder abordar, inserimos dentro de uma grade curricular. As nossas expectativas com o projeto Impulsionando Jovens Carreiras estão muito altas, principalmente depois dessa aula inaugural. É uma forma de a gente conseguir dar capacitação para os jovens com assuntos que são muito pertinentes hoje nas empresas, tanto de Oswaldo Cruz, da região. E também uma forma de aproximar os jovens das empresas e das oportunidades, conseguir fazer essa ligação de forma mais fácil e contínua das empresas, encontrando uma mão de obra capacitada, né? E dos jovens também conseguir a sua primeira oportunidade de trabalho e ingressar no mercado de trabalho já com uma carga aí de conhecimento muito vasta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto